gente a receita de hoje está um espetáculo é o rocambole de pão de queijo uma delícia só você fazendo o mesmo para saber confira a receita após a vinheta e aí o o o o o o o o o Aqui eu já coloquei os itens líquidos Agora em seguida eu vou colocar os itens secos Bater, tá? Até a massa obter uma consistência homogênea E posteriormente vamos colocar o queijo parmesão Nessa receita nós não estamos usando apenas o queijo parmesão Estamos usando o queijo parmesão e o queijo provolone 90 gramas de cada, dando um total de 180 Gente, essa paradinha é importante para não forçar muito o seu liquidificador Para não ficar agarrado ali o polvilho Então é só parar um pouquinho, mexer e voltar a bater a massa, ok? Estou colocando só a metade da quantidade de queijo, tá? O restante colocarei só quando finalizar a massa Esta etapa está finalizada Vou colocar o restante do queijo e misturar bem Esta é a consistência da massa Estou colocando aqui para assar numa forma de 28 por 40 E eu já coloquei aqui um papel próprio para forno Um papel antiaderente Isso vai facilitar depois do nosso trabalho Não é necessário untar, tá? Eu recomendo muito que vocês façam uso desse papel Porque ele é muito importante mesmo na finalização Para evitar até mesmo que o pão de queijo quebre Coloque toda a massa e espalhe bem Até ficar bem nivelado Pronto Agora vamos levar para assar Numa temperatura de 180 graus Por aproximadamente 30 a 35 minutos A massa do rocambole de pão de queijo já assou Estou levantando aqui as extremidades Para que você veja como esse papel facilita a nossa vida aqui nesse momento O pão de queijo está praticamente solto Fácil, fácil de tirar da forma Ele está bem quente, bem crocantezinho Necessário aguardar mais um pouco Eu fui e voltei com a massa aqui Não deu para continuar Porque estava muito quente Aguardei esfriar entre 7 e 10 minutinhos E agora vamos tentar novamente Um detalhe importante Nesses cantos aqui Onde há uma maior resistência É necessário que você vá amassando com a ponta dos dedos Isso vai facilitar na hora de enrolar a massa Perfeito Agora vamos desenrolar e cortar as bordas Se inscreva no canal e ative o sininho Para ser avisado toda vez que postarmos Enrolamos mais uma vez E a nossa massa está pronta para ser recheada Eu estou utilizando o frango desfiado com creme de leite Eu coloquei pouco creme de leite Porque o pão de queijo Você não pode colocar recheio muito líquido nele Não fica legal Então eu coloquei pouco creme de leite Mas caso você queira colocar um pouco mais Ok, mas cuidado para não colocar muito Após essa camada Colocarei o queijo mussarela Estou colocando aqui 250 gramas Se você quiser colocar um pouco mais Ok, sem problema Agora vamos pincelar aqui a gema E em cima polvilhar o queijo parmesão ralado Gente, aproveite e dê aquele joinha Aqui e compartilhe a nossa receita Para que outras pessoas possam prepará-la também Valeu? Vamos levar ao forno A uma temperatura de 180 graus Por aproximadamente 30 a 35 minutos E ficou pronto o nosso rocambole de pão de queijo Olha, gente, está um cheiro aqui maravilhoso Pena que no vídeo não tem como você sentir o cheiro Mas está muito bom mesmo Agora é hora de saborear Aproveite e faça para você e para a família Todos vão amar Até mais Até mais Tchau